eu sou o pedro eu sou o lucas e hoje galera trazendo mais um vídeo pra vocês o vídeo de hoje vai ser muito top porque compramos as melhores bolas da adidas e hoje vamos testá-las e antes de começar o vídeo se inscreva no canal siga a gente no instagram o meu lucas valentino.10 a pena de valentino deixa muito lá que esse vídeo está muito fera é difícil gravar esses vídeos de bola chuteira então deixamos por aqui e compartilha com a gel e também siga a conta do canal no instagram é underline crazes estar beleza então vamos lá conferir como está nosso perfil fechou bora pro vídeo e aí 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 bom galera o que que eu achei da bola eu achei que a bola ela é muito boa que ainda não tô acostumado fechou e tipo assim ela é muito lisa aí o ainda o seu site está molhado é mais difícil para o goleiro defender beleza agora vamos ver se a outra bola vai ser a mesma coisa fechou bom galera eu achei essa bola muito boa ela ela é meio lisa né mas é macia para pegar na bola boa mas tipo é ficou um pouco pesada né quando você compra uma bola você não tá acostumado está com ela então é diferente mas um tempo acostumado mas achei ela muito boa mas sempre para chutar e eu só achei um pouco um pouco liso mas é bem bem macia então galera eu achei as duas bolas um pouco lisa essa eu achei elas também um pouco dura mas eu acho que é pelo fato de eles terem cheio muito ontem o campo também molhado e isso dificulta um pouco a bola mas é muito boa adorei a bola comprar uma e aí Ah! 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 Aaaaah! Ah! 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 Vamos lá. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo, beleza? Então, já sigam a gente no Instagram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Esse foi o vídeo, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho